Música Tamo junto, olha nóis aí de novo Canal que tem mijo de ego Passando aqui Do lado aqui do centrinho de Gravesend Tentando chegar aqui na minha Terceira entrega né Não tem lembrança de ter passado por aqui com o caminhão Porto de Tiburi tá bem do outro lado de lá né Dá pra ver daqui Desci um projeto aí pra construir outra ponte aqui Pra passar pro lado de lá Pra diminuir um pouco o trânsito lá de Darf Tô comendo um resto de pizza de ontem Uma z batata minha pússia A bonão, não? Aqui eu conheço Isso aqui entrando aqui dentro Olha Já vim pegar uns ferro aqui Ali à esquerda Vim pra trás ali Eu não tenho lembrança não Treze horas e trinta e oito minutos Hora exata do clan clan Treze horas e uns quebradas Temperatura vinte e quatro graus Tá bem aqui Tá bem aqui, ó Cadê? Quer ver que eu passei e não vi? Ah, você quer ver que eu passei o trem e não vi? Caralho Caralho Passei a merda da empresa e não vi Agora ele aqui, ó Voltar lá De jeito De jeito Passei o diabo da empresa e não vi, caralho Passei o diabo da empresa e não vi Não tem lugar pra ficar errando a estrada, não, borgia Bom que agora se eu tiver que manobrar, fica ao meu favor agora, né? Valeu Valeu Olha a plaquinha ali, ó Olha a plaquinha ali, ó Nem vi, velho Pega essa merda na rua aqui mesmo, aqui Ah, sei voado e não vi Tem que manobrar aqui é uma merda, hein? Uhul É um palo aqui só descarregado na rua mesmo, já era Vamos lá E aí 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 Eu vou ter que soltar esse tremor E aí 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 Chegamos Essa é o ouro Vamos lá Agora está instalado. Agora está instalado. Ele é de Paddock. Chão, né? Sim. Chão 3. Chão 3. Chão 3. Obrigado. Vamos virar lá dentro. Melhor, né? Os Emmanuel não vão encontrar não. Hoje eu não estou muito afim. Hoje eu estou só a capa do bate. Para ficar fazendo manobrinha ao contrário, não estou muito afim. A gente vai encerrando por aqui. Curtiu já sabe. Para fortalecer a visão de nós. Beijo da Buda. Até a próxima. Não tem a câmera na cabeça para filmar o manobro? Como é que faz? Tchau. Também pegou a espécie. Tchau. 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 Não, 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 não. Perfeito, hein? É isso aí, galera. Agora fumo.